Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia Olha o que temos em mão pra fazer unboxing, Galaxy A52 modelo 5G Comprei ele justamente pra comparar com esse carinha daqui ó Que é o Galaxy S20 FE, a gente vai ver nos próximos vídeos Mas o vídeo de hoje é pra fazer unboxing pra você tá Eu vou comentar sobre preço, sobre algumas especificações básicas desse cara daqui O que vem dentro da caixa, porque afinal a caixa ainda vem meio gordinha ainda Não fez dieta, e outras coisitas mais também aí a respeito desse aparelho aqui Que com certeza é um ótimo aparelho pra você comprar Pra eu falar em comprar, eu vou deixar os links do grupo de oferta aqui na descrição E também o link da onde que eu comprei, até o final do vídeo eu vou falar quanto que eu paguei nele Então já deixa o seu like e se inscreve aí, porque vai ter muito vídeo comparativo inclusive com o S20 FE, beleza? Esse celular aqui é um celular intermediário premium, enquanto eu vou falando com vocês eu vou abrindo a caixa Antes eu vou mostrar aqui ó, eu comprei a versão branco de 128GB, ele tem a versão preta também Infelizmente não tem outras cores, é branco ou preto que você decide, a Samsung não trouxe outras cores E esse celular vem com a proposta de ser um celular intermediário premium no mercado brasileiro Foi lançado no ano passado no exterior, no começo do ano e chegou posteriormente aqui no final do ano É muito bom você ficar atento a quanto a esses lacres aqui ó, se eles estiverem violados você não recebe seu aparelho, tá bom? Se você comprar ele novo É um aparelho que tem o 5G e pelos testes que eu vi na internet demonstrou ser um ótimo aparelho Abrindo a caixa aqui logo de cara, nós temos essa abinha aqui ó, que vem presa nessa parte Vou tirar ela aqui, vou deixar ela aqui de lado já Temos o propriamente o aparelho aqui E um cabo Que é o cabo padrão mesmo de USB para USB-C O mesmo cabo do S20 FE, esse aqui também Isso aqui, galera, encarde com uma facilidade absurda Mesmo você passando um produto aqui depois pra ficar branco não fica mais É um cabo que atrai muita sujeira, esse é um ponto negativo E o carregador de 15W, ó Pra você saber quantos watts tem o carregador É só você pegar a saída aqui ó, que é no caso 9V E multiplicar pelos amperes, que é 1.67 Vai dar 15.01, você não me falha a memória Tem ser o Danatel, tudo certinho O mesmo kit que a gente vê de carregador e cabo no S20 FE é daqui também O S20 FE tem uma diferença que veio com os fones AKG E acabou galera, não tem mais nada aqui Dentro desse suporte aqui tem a chave ejetora pra chip Já vou até deixá-la aqui que já já nós vamos usá-la E dentro desse compartimento aqui seria ótimo se a Samsung mandasse uma capinha né Mas manda esses Samsung Members aqui ó, nada de tão relevante assim E é isso aí, os unboxings estão ficando cada vez mais sem graça atualmente, infelizmente E olha só galera, o Galaxy A52s 5G Ele tem a câmera absurda de 64MP com superestabilização, inclusive estabilização ótica Selfie de 32MP, é uma bolinha que fica aqui Display absurdo de 6,5 polegadas a 120Hz E bateria absurda também de 4.500 mAh Carregamento rápido, que não tem nada de rápido né 15W aí, vai carregar o dispositivo em quase 2 horas Mas ele suporta até 25W, você pode comprar um carregador à parte Memória 128GB de armazenamento com 6GB de RAM E IP67, infelizmente não tem IP68 Essa é a parte traseira do aparelho e vamos abri-lo agora mesmo O famoso barulhinho do capitalismo Muito bom fazer isso, adesivo chato de tirar Bom, é um aparelho que na minha opinião é muito parecido absurdamente com o S20 FE Ele é bem leve assim segurando, não é tão pesado não Tem aparelhos que já vi mais pesados Esses frisos aqui são frisos de plástico Inclusive tem até uma película que eu preciso tirar Traseira em plástico também, não é parecido com o S20 FE É um plástico de menor qualidade, segundo a minha visão Esse módulo de câmeras aqui também, ele é do mesmo material que esse plástico aqui Não sei se isso aqui vai encardir, só o tempo nos girar com os testes aí O uso desse aparelho que eu vou fazer inclusive E aqui nessa lateral nós temos botão volume mais, volume menos, botão power Entrada P2 para fone de ouvido que os smartphones não estão vindo mais com isso USB-C para transferência de dados e carregamento Um microfone, saída de áudio aqui nessa parte Também nessa parte tem uma saída de áudio Que é onde faz a chamada do speaker e tudo mais Não vem com película aplicada, infelizmente Podia ter comprado uma película deixada aqui Mas a Samsung não está mandando mais com película Muita gente tem essa dúvida Olhando aqui ao redor da câmera não vejo película E nessa lateral aqui não tem absolutamente nada E nessa parte de cima aqui fica um slot para retirada do cartão SIM E também aqui mais um microfone E vamos ver já qual que é a compatibilidade dessa gaveta aqui Se é uma gaveta híbrida ou se não é Vamos ver agora Ah galera, é uma gaveta híbrida Você pode usar dois chips ou você pode colocar um chip mais um cartão de memória E você decide E por falar em cartão de memória Se não me falha memória, ele aguenta até 2 TB de cartão de memória E você vai estar muito bem servido com o armazenamento aí Bom galera, vamos fazer a primeira ligação dele aqui Vê se tem bateria E nós vamos configurar o aparelho Agora a animação da Samsung aparece assim Samsung Galaxy Bom, vou fazer a configuração rápida dele aqui então E assim que a gente terminar eu já volto para mostrar para você Qual que tem sido a primeira experiência de uso aqui rapidamente Tá? Bom galera, já fiz aqui a configuração E a primeira impressão que passa para mim é que realmente esse celular aqui é muito rápido Já veio com o padrão a 120 Hz ligado aqui Estou percebendo que é muito fluido, ele está terminando as configurações A tela dele realmente é um absurdo mesmo, muito boa Eu não sei se está com o brilho automático ligado, mas eu acredito que não Aumentei no último e tem uma tela que aparentemente tem ótimos níveis de brilho Principalmente no branco Aí só o tempo vai nos dizer mesmo aí debaixo do sol Para ver se realmente vai ser uma tela de boa qualidade Para você consumir conteúdo fora de casa Bom, tenho gostado bastante aqui da rapidez dele É muito bom Esse smartphone ele vem com o Snapdragon 778G E aliado a ele também nós temos o Madreno 642 Que é a placa de vídeo dele A memória RAM dele é de 6 GB Que é ótimo para mim, para o smartphone intermediário Premium Desse Nipe aqui Você vai conseguir abrir muitos aplicativos, jogar tranquilamente E armazenamento, ele está disponível em 128 GB Como eu disse para você Inclusive, segundo as especificações, vem com 101 GB livre A gente vai ver isso agora para ver se realmente vem com 101 GB Vamos procurar aqui a assistência do aparelho Armazenamento E olha só, 128 e 28,34 GB É exatamente isso aí mesmo, galera 100 GB aproximadamente, 101 GB livre E só com o sistema, para você ter ideia, vem com 22% usado Por isso que eu não recomendo o aparelho de 64 GB em pleno 2022 Eu falei para vocês do cartão SD, que era 2 TB Mas na verdade ele suporta 1 TB apenas, tá bom? Já devo ter até corrigido isso aí para vocês No AnTuTu Benchmark, que é um teste aí Para você ver a pontuação geral do aparelho E quanto maior essa pontuação, melhor Ele faz aproximadamente 500 mil pontos Isso corresponde, só para você ter ideia A um Galaxy S10 Que foi lançado há um bom tempo atrás Um top de linha Então, esse intermediário aqui Ele corresponde à pontuação de um top de linha De aproximadamente 3 anos atrás De ótimo tamanho Inclusive, abrindo os aplicativos rapidamente Como eu te mostrei Várias coisas aqui você consegue fazer rapidamente Bom, vamos ver aqui a One UI e o Android Que veio instalado aqui por padrão Ó, One UI versão 3.1 e o Android 11 Acredito que o Android vai ser atualizado Para a versão mais recente, que é a 12 E a One UI também vai ser atualizada para 4.0 Agora, quando só a Samsung deve pronunciar Nos próximos dias em relação a isso A tela dele, galera, é uma tela Full HD Muito boa mesmo, super AMOLED Tem proteção, Gorilla Glass 5 Que é contra riscos Inclusive, alguns pequenos tombos podem proteger Mas não conta com a sorte, sabe? Porque Gorilla Glass é para proteger contra riscos E é uma tela, igual eu te falei, a 120 Hz Você vem aqui nas configurações Você consegue ver no visor Que ele tem a suavidade do movimento alta E a padrão A padrão é 60 Hz E já a alta é 120 Hz 120 vai gastar um pouco mais de bateria Mas como o processador é um processador econômico Então, eu recomendo usar dessa forma Porque é uma experiência de uso muito boa mesmo Você vai ficar surpreso aí Ele tem a proteção IP67, galera É uma proteção que eu não recomendo você jogar o telefone na água E ficar tranquilo Porque é IP68 É a proteção já apropriada para você fazer isso Mas segundo a própria Samsung Você tem esse tipo de proteção Que vai ajudar pra caramba aí Caso você deixe cair o celular na privada Ou até mesmo na piscina Isso aí vai ajudar pra caramba O celular a não ser danificado com líquidos Voltando a falar sobre a tela dele, galera A Samsung especifica que O pico de nits de brilho dessa tela Pode chegar até 800, tá? Mas eu acredito, tá? Não tenho certeza Uma informação com a minha opinião Que pode ser aí 600 nits aí Que é o padrão Que intermediários da Samsung Vem trazendo Bateria dele Tem 4.500 mAh E essa quantidade de bateria Tá de ótimo tamanho Pro intermediário Aliado ao Snapdragon 778G Você vai ter uma autonomia muito boa Eu acredito que vou ter uma autonomia De mais de um dia aqui Mas vou trazer essa informação Pra vocês aí No decorrer do meu uso, tá? O desbloqueio dele É por digital Conforme você tá vendo aqui, ó É um desbloqueio Que considero até que rápido Pra ser o intermediário Você põe o dedo aqui Ele já desbloqueia Achei até que legalzinho, galera Vamos ver Quando eu colocar alguma película Aqui de vidro Ou outra película de silicone Ver como é que ele se comporta Eu acredito que uma película de silicone Vai comportar melhor Uma sensibilidade boa Pra você desbloquear A sua impressão digital Aí do seu telefone Bom, galera As câmeras dele aqui A Samsung diz que 64 megapixels É a câmera principal Tem uma de 12 megapixels Ultrawide também E também tem Uma câmera de 5 megapixels macro E uma câmera de 5 megapixels Também pra profundidade Agora eu não sei Qual que é qual Acredito que essa aqui É profundidade Essa é macro Essa é ultrawide E essa é principal E tem um flash aqui Não é tão pretuberante Quanto eu imaginava, né? Igual eu falei pra vocês Esse módulo de câmera É um módulo de câmera Parecido com o S20 FE Com a diferença que aqui É um material único, né? Em relação ao plástico da traseira E a câmera frontal dele É uma câmera de 32 megapixels Acredito que é uma boa qualidade Pra você tirar fotos aí Nós vamos testar em breve E a câmera traseira principal Ela tem um diferencial Perante aos outros intermediários Ela possui estabilização óptica E isso é muito bom Pro smartphone Porque além da estabilização digital Ela tem estabilização Aqui na própria lente Que vai fazer com que Os vídeos fiquem muito mais Fluidos do que você imagina E paradinho mesmo Mesmo que você mexa a mão Galera, é o seguinte Agora eu vou puxar O meu backup aqui Nesse smartphone Com os aplicativos Todas as configurações nele E eu vou fazer um vídeo Pra você amanhã já Trazendo pra vocês A primeira impressão De 24 horas de uso aqui Desse smartphone Eu tô curiosíssimo Pra saber Em relação a como ele vai se comportar Se vai gastar muita bateria Se ele vai estar se acostumando Com o meu uso ainda E eu vou trazer esse vídeo Pra vocês em breve, beleza?